Aí, aí, fica quietinho, aí porque senão você aparece. Quais foram os motivos que levaram você a aceitar fazer esse trabalho com Domingos, do fundo do lago escuro? Quem não quer trabalhar com Domingos? Quando se fala em cinema no Brasil, eu não conheço um ator, uma atriz, que não queria se aproximar desse homem tão importante para a nossa cultura, não só cinematográfica, ele é um homem abrangente, ele é um homem também muito especial. Eu não conheço também nenhum outro cineasta no nosso país que fale do amor, como Domingos fala-se. E eu digo isso sem nenhum pudor, não vou esconder o melhor desse homem num cinema que, na relação entre homem e mulher, sempre tem muito mais uma conotação de caráter social, de carência social. Não, o Domingos fala do encontro de pessoas, de contrastes nesse encontro e do reencontro. Trabalhar com ele nesse material, com essa temática, é um privilégio. Domingos é um homem de extrema sensibilidade, a vida dele prova isso, o trabalho dele prova isso. Toda a capacidade que ele tem de criação, ele não precisa comprovar. Domingos é um homem que, não só a partir de todas as mulheres do mundo, mas, daí, para toda uma atividade extremamente personificada, nesse tipo de visão de mundo, ele é inigualável. Então, tenho orgulho, sim, de ser amiga dele, de amá-lo, de respeitá-lo, de saber exatamente o quanto ele vale para todos nós, para a nossa cultura, não só cinematográfica, mas também até como pensador. Então, ficarei feliz, sim, se houver essa possibilidade de estar junto com ele nesse filme que nós pretendemos apresentar para o Brasil, esperando que os senhores entendam a razão profunda de uma pessoa que espera esse momento. O meu currículo não estaria perfeito, sem nele constar o nome de Domingos de Oliveira. Muito obrigado.